Vocês vão largar tudo aí na TV? Ô tia, depois eu posso ser o repórter. O que você acha desse projeto? Legal. Já pensou em deixar um freezer de picolé assim ó, largado aqui no condomínio? E quando a pessoa quiser comprar, ela mesma tem que pegar o dinheiro, que aqui custa 2 reais, colocar nessa caixinha e vir aqui e escolher o picolé. Isso tudo sem monitoria, sem nada, tudo isso pra ver o quanto as pessoas são honestas por aqui. Agora o Diogo tá se preparando pra explicar o projeto. Meu nome é Diogo e nosso prédio tem esse projeto aqui. Você tem que pagar 2 reais e pega. O lucro que sobrar vai, tipo, gerar um ping-pong, vai pôr diversão no nosso condomínio. Ó, você colocou nota de 10 reais. E aí, como é que faz agora? É, agora eu tenho mais 4 picolés. É, você mesmo administra esse cálculo aí e tem que ter responsável, né? Mais 5, não é? Mais 4 só. Eu sei. A ideia veio do Marcelo, que trouxe exemplos de fora e de outras regiões do país. Eu compilei as ideias e desenvolvi um projeto educativo pras escolas, condomínios e qualquer local. O jeito aqui tá dando certo. Aqui tá maravilhoso. Estamos muito felizes com o desempenho do condomínio, com a aceitação dos moradores, né? E com a prática da honestidade. O seu Charles, que é o morador do condomínio, mais do que aprovou a ideia. Isso, inclusive, educa as crianças, né? Educa as crianças e os próprios adultos também. É uma muito boa ideia. Quando a Clara cansa da brincadeira, ela corre pra se refrescar com picolé. Mas pra ela, é muito mais que isso. Você não deixa dinheiro e pega picolé e sai, sem fazer nada, sem nem deixar dinheiro e ir pegar. E pelo jeito, a iniciativa tá dando certo. Em uma semana, 91% das pessoas colocaram dinheiro ao pegar o picolé. Mas 9% das pessoas foram desonestas. Com o dinheiro arrecadado, o síndico vai comprar uma mesa de ping-pong pra criançada. Essa vai ser a primeira aquisição. Eles também já nos pediram uma mesa de pebolim, tá? Então, assim, a aquisição é eles que decidem. O que a gente vai comprar com lucro, são eles que decidem. As crianças se lambuzam. Vocês viram aí que no começo eu depositei os dois reais. Agora, hora de provar o picolé. Realmente muito bom. E o melhor de tudo, a boa ação que as pessoas estão fazendo aí, ensinando. Aí é questão de ser honesto pra essas crianças aqui do condomínio. O que muito adulto tá precisando aprender.